Falei meus amigos, vamos que vamos pra mais um vídeo Teclas Daniel na área, sexta-feira com informações e notícias do São Paulo, o tricolor que por sinal aí ganhou bem do Vasco né, treinou hoje, é exatamente isso, até esperava que teria mais um dia de folga, não, o São Paulo treinou hoje, vai ter treino amanhã também, e treino que teve a participação dos jogadores que estavam em suas respectivas seleções, Jamal, Bobadilha e também Ferraresi fizeram parte do treino de hoje no São Paulo, importante, assim que eu gosto, o tricolor treinando e focado, falar também da nova camisa 3 do São Paulo, da New Balance, e comentar também sobre milhões nos cofres do São Paulo, um novo acordo, foi fechado para a próxima temporada, a situação de Galopo, história de galharda aí, que o pessoal tá comentando bastante, eu vou comentar isso com vocês aqui no vídeo, atualizar essa informação, e também um sócio do São Paulo, um torcedor do São Paulo né, acabou sendo processado por uma pessoa importante do clube, e acabou vencendo na justiça, vou trazer detalhes pra vocês aqui nesse vídeo, pessoal, ele acaba fazendo uma revelação importante que envolve aí, que teve grana do São Paulo né, sendo envolvida nessa situação, vou te explicar tudinho aqui no vídeo tá pessoal, e comentar também sobre Oscar, e também Igor Cafu Vinicius, é um vídeo recheado de informações, mas antes, peço pra você subir o likezão, se inscrever também em nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento, e assim que o canal atingir 215 mil inscritos, agora acertei, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui do canal, pra levar um presente, uma camisa do São Paulo, o nosso tricolor mais querido, e o vencedor da camisa de número 210 mil, ainda não escolhi, tá, então, temos uma última etapa pra ser concluída, pro Teclas escolher o ganhador, e eu vou precisar da sua ajuda, então fica aqui até o final do vídeo, que eu já vou te contar no decorrer desse conteúdo, então, sabe o likezão hoje, dá aquela moral, tá bem ruim aí, né pessoal, pra alcançar mais pessoas, então o seu like é importante, o pessoal tá meio devagar com o São Paulo, a gente entende né, o torcedor tá um pouco assim triste ainda com o momento, mas o seu like, você que tá assistindo agora, mano, dá aquele apoio, é muito importante aí, a sua força com o nosso trabalho aqui, tá pessoal, e vamos bater logo essa marca também de 215 mil, pra escolher mais um ganhador, tá, pessoal, ó, falar da camisa 3 do São Paulo, da New Balance, que foi sucesso de vendas aí, após o São Paulo utilizar ela em jogo, deu um boom importante, né, torcedor inicialmente não tinha gostado muito da camisa e tal, daí o São Paulo foi lá, aprovou pra jogo, colocar aí contra o Vasco, e deu um boom importante nas vendas, as lojas aí do São Paulo vendendo muito bem, principalmente a loja Sal Store, do Alphashop, que também é parceira do canal Teclas Daniel, se você quer o contato, está aí na tela aparecendo agora pra você, e também na descrição desse vídeo, envio das camisas para todo o mundo, não somente para o Brasil, mas sim para todo o mundo, contato aqui na descrição do vídeo, importante né pessoal, que ajuda também as lojas, né, a vender a camisa, porque o pessoal tava meio preocupado, né, porque São Paulo eliminado, não tava ganhando, e deu um boom importante à vitória, e também o São Paulo utilizar ela na TV, que valoriza ainda mais o produto, tá, e falando de grana, né, no São Paulo aí, rapaziada, o show do Bruno Mars aí, acabou rendendo pro São Paulo cerca de 3 milhões pro show, o São Paulo acabou faturando mais ou menos aí na casa de 18 milhões de reais nos shows que tiveram aí no estádio do Bruno Mars, mais uma grana importante no São Paulo, um total de 18 milhões pro São Paulo, de forma líquida, importante né rapaziada, bem importante, e falando rapidinho do treino de hoje do São Paulo, é, tem um trabalho ali no gramado, o Zubudia, contou com os retornos aí do Jamal, Ferraresi, e também do Bobadilha, pessoal, e o São Paulo volta a treinar amanhã novamente, tá, eles participaram de todo o treinamento, então o Zubudia ganhando reforço, podendo treinar mais jogadores, tendo mais opções, né, importante retorno aí de jogadores que estavam em suas seleções, tá, e foi confirmado aí pelo Muricy Ramalho em primeira mão, ele acabou falando isso no podcast que, eu não vou me recordar agora onde que foi que ele falou, rapaziada, mas ele falou em um podcast aí que o São Paulo vai sim para os Estados Unidos fazer a pré-temporada, porém tem um detalhe, tá, como o São Paulo ainda não sabe se estará de forma classificada direta para a próxima Libertadores, inicialmente vão jogadores do Sub-16, 17 até o Sub-20 fazer parte dessa excursão e pré-temporada nos Estados Unidos, tá, e jogadores que vão para a Copinha, né, estarão aí somente na Copinha e não vão viajar para os Estados Unidos, então o São Paulo confirmou isso e caso o São Paulo consiga a classificação direta para a Libertadores do ano que vem, o São Paulo vai levar também o elenco profissional para os Estados Unidos fazer essa pré-temporada, tá, então já foi confirmado, o São Paulo estará sim nos Estados Unidos e um detalhe, já tem jogo confirmado, tá, o São Paulo vem enfrentar o Cruzeiro e ainda tá, ainda vendo qual que vai ser o outro time, o São Paulo fará dois jogos lá, então o Cruzeiro será um deles, tá, pessoal, seria legal fazer jogo com outros times da Europa, né, pessoal, mas pegar o Cruzeiro, você aqui do Brasil vai jogar com o Cruzeiro, né, mano, mas seria legal times da Europa e tal, outros países que fosse, né, mas será o Cruzeiro aí um dos times que o São Paulo vai enfrentar na pré-temporada de 2025. E falando de Galopo, pessoal, ressurgiu de novo o nome de Galopo, podendo ir para a Argentina, falando do River Plate, tá, repercussão muito forte surgindo, partindo lá da Argentina, que o Galopo pode ir para lá e tudo mais, Galhardo também gosta dele, esse papo todo, porém não chegou nada até o momento para o São Paulo, tá. Tem um jogador lá, o lateral esquerdo, o pessoal, Enzo Dias, que está encostado, ele tem 28 anos, o lateral esquerdo, encostado lá no, entre aspas, no River, né, o Galhardo não gosta, não tá utilizando, aliás, muito o jogador, então meio que ventilando uma possível troca, o São Paulo manda o Galopo e o River manda o Enzo Dias, que é um lateral que o São Paulo está precisando para a próxima janela, né, de transferências, contratar um jogador, então pode fazer aí talvez uma troca, e claro, o River colocaria uma grana nessa negociação, porque o Galopo vale mais do que o dobro aí que custa o jogador Enzo Dias, e o Galopo também é mais jovem, tem mercado também na Europa, né, então o São Paulo garante que não existe nada até o momento, não é falado nada, tem lugares falando que o Enzo Dias já é reforço para 2025, mentira, isso não está nada confirmado e não tem nada em andamento até o momento, é algo que partiu lá da Argentina e acabou repercutindo muito aqui no Brasil. E olha só, quero falar com vocês de Igor Cafu Vinícius, tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, porém o São Paulo já meio que encaminha a renovação dele por mais um período, tá, ainda não sei qual que vai ser a extensão aí que o São Paulo tem em mente de renovação de contrato, tudo em caminho que possa ser até 2027 ou até 2028, tá, mas eu acho que inicialmente seria até 2027 aí chutando aqui com vocês, tá, pessoal. Essa renovação, né, pode gerar até uma certa polêmica por parte de alguns torcedores, eu vou até deixar a minha opinião aqui com vocês, tá, pessoal. E internamente é visto o Igor Vinícius como um jogador muito comprometido, dedicado, e é um cara que se sente muito feliz de estar no São Paulo. E eu sei que muitas pessoas vão fazer uma certa vista grossa, uma provável aí renovação do Igor Vinícius, mas, pessoal, a gente tem que olhar também a nossa situação financeira, a nossa realidade e também o mercado, né. Se você for olhar hoje o mercado para lateral, até para esquerda, né, direita e esquerda, é difícil, né, você vê uma boa peça com um custo-benefício ali que você pode fazer um investimento e tal. O São Paulo fez alguns investimentos em laterais aí que deram errado aqui no São Paulo, situações aí do Orihuela, Rai Ramos, né, mais um jogador aí que aqui não jogou. E o São Paulo, para mim, ainda vai precisar contratar um outro lateral para o ano que vem, porque o Rafinha deve acabar o vínculo dele nesse ano, né, tomara que o São Paulo não renove com ele, que é uma ideia que o São Paulo está tendo de seis meses, para mim vai ser um erro se isso acontecer. Então, olhando 25, o São Paulo já tem que contratar um lateral. O Moreira, a gente nunca sabe se vamos poder contar com ele, porque toda hora tem um problema de lesão, né. Eu subiria para 25, o Felizberto, que é um jogador que tem potencial e é um cara que mostra ter talento aí para poder ajudar a gente. Então, olhando a nossa situação financeira, 2025, o São Paulo vai ter o fundo de investimento, não vai poder fazer grandes investimentos e tal, Igor Vinicius, para mim, seria um jogador para ter no elenco. Eu não vejo assim, ele é um jogador que você não pode contar. Para mim, eu vejo ele como uma peça útil para o São Paulo hoje. Por mais que alguns torcedores não gostem dele e tal, mas eu vejo ele para compor elenco. Olhando a nossa realidade hoje, cara, eu vejo com bons olhos o São Paulo tentar uma renovação. Talvez não fazendo um contrato assim tão longo, não se apressar tanto, nem fazer loucuras. E acredito eu que nem é caro o Igor Vinicius, né, olhando a situação de salários de jogadores de futebol, tá? Então, rapaziada, cara, eu vejo ele como um jogador útil, né? Eu acho que para compor elenco é uma peça que pode ajudar a gente, mas o São Paulo tem que visar também contratação, né? Eu sei que tem a questão do fundo, que vai ter que ficar com o pezinho mais no chão e tudo mais, mas, cara, eu vejo como positivo hoje a renovação olhando a nossa realidade atual, tá? Quero também saber a sua opinião, comente aqui embaixo, tá, rapaziada? E olha só, quero compartilhar com vocês uma notícia até um pouco delicada, tá? Vou até colocar na tela aqui para eu não falar besteira, porque é um assunto bem delicado, tá? Compartilhando aqui a postagem do Gabriel Peresini, ele acabou revelando que na última terça-feira ele foi absolvido por unanimidade de 3 a 0 em segunda instância de queixa de crime movida pelo presidente do Conselho Deliberativo, tá? O Outem Ares, contra ele. O motivo do processo foi uma crítica feita a ele no Twitter, no post que ele acabou colocando aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui para vocês o post que ele acabou fazendo, tá? O covarde e, no mínimo, desonesto presidente do Conselho Deliberativo não disfarça o sequestro mais. O mesmo Outem Ares que estava almoçando no restaurante do clube hoje, horas antes da reunião que ele tornou virtual por causa da pandemia, aparentemente o vírus escolhe o horário ali, falando o Peresini, ele acabou soltando essa nota e ele foi processado aí por isso, tá? E aqui no post dele, se você quiser ler, você vai pausando o vídeo aqui, não vou ler para não ficar tão longo, tá, pessoal? Estou passando aqui e você vai lendo e pausando. Ele acabou revelando aqui embaixo, ó, que fica feliz que a justiça esteja sendo cumprida e se manifestando de maneira tão enfática, né? Ele relembrou aqui também, ó, fica a lembrança que boa parte desses processos, além de absurdos e autoritários, com prováveis motivações intimidatórias, foram pagos com o dinheiro do São Paulo Futebol Clube. As guias de pagamento são públicas. Não que não fosse importante antes, mas agora, com o fundo de investimento batendo a porta, espero que os recursos do clube sejam mais bem utilizados e haja uma melhora na condução interna da política. Torço para ser algo mais civilizado, propositivo, racional, profissional e benéfico ao São Paulo. Bom, essa é a publicação completinha dele aqui, tá? Quero saber sua opinião referente a isso. E esse detalhe, né, que foi utilizado o dinheiro do clube para pagar questões aí desse processo, né? Lembrando que o Pericine, ele fez uma postagem se dirigindo ao presidente do conselho, ou tem a dizer, não ao São Paulo, né? A gente entende o quê? Que a grana que é do São Paulo está sendo utilizada para outros meios, né? Então, eu não concordo que um profissional do São Paulo foi xingado numa rede social, de processo a pessoa e o São Paulo vai lá e paga as coisas. Você acha que isso é legal? De sua opinião aí, quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá? E se eu não estiver enganado, o Pericine, além de São Paulino, ele também é sócio do clube, né? Então, ele paga ali o sócio do São Paulo e tudo mais, não é o sócio torcedor, é sócio do clube lá social, tá? E foi processada e acabou ganhando na justiça. Bom, pessoal, e agora quero falar com vocês sobre Oscar Mede Cotia, jogador que passou por nossa base e depois foi para o Internacional de forma polêmica, situação ali de contrato e tal, o empresário entrou na jogada. Ele meio que se defendeu até em um podcast recente, falando, né, dando a sua versão e tal, que ele não teve culpa, essas coisas todas, deixando claro que ele não teve muito a ver em toda essa situação. Porém, a torcida do São Paulo sempre pega no pé, né, chama ele de Judas e tudo mais. Está na China desde 2017 e o contrato lá na China vai encerrar no final desse ano e tudo encaminha que ele não vai mais renovar o contrato lá e deve ir para outro lugar. Times do Brasil, né, de outros lugares também chegaram a sondar ele e tal, ele ainda não definiu o seu futuro, pessoal. Vai lembrar que a diretoria atual do São Paulo gosta muito do Oscar e vê com bons olhos o retorno dele para o tricolor. Não há nenhum movimento hoje referente a isso, mas o São Paulo deixou as portas abertas para o Oscar voltar para o São Paulo quando ele quisesse, tá? Para mim, olhando hoje, né, o nosso cenário, falando também do fundo de investimento do ano que vem, que vai precisar economizar algumas coisas, eu vejo como o cenário ideal, né, para quem quer, né, a questão da volta do Oscar, eu vou deixar a minha opinião aqui falando que eu não aceitaria ali no São Paulo, apesar que a gente precisa de um jogador como ele, tá? Mas, olhando o cenário atual do São Paulo, a volta dele seria agora. Se ele quisesse, de fato, mudar a imagem dele, a impressão que ele teve negativa com a torcida do São Paulo, o momento dele voltar é agora. Se ele, de fato, ama o São Paulo, igual ele falou, quer São Paulino e tudo mais, o momento dele voltar para o São Paulo seria agora. Vai ficar livre, o São Paulo não pode fazer grandes investimentos, ele vai lá, dá uma aliviada, ajuda o São Paulo, ó, quero fazer história aqui. Então, o São Paulo deixou o caminho aberto para ele. E depende dele se ele vai querer ou não voltar para o Brasil e jogar no São Paulo. Pelo que parece, pessoal, ele quer ir para os Estados Unidos. E se, de fato, isso acontecer, cara, vai provar mais uma vez que ele é ingrato, ele ajuda sim, né? Porque o cara tem a chance de voltar para o São Paulo e mudar todo esse cenário aí do seu nome e tal, deixar essa impressão negativa para trás e querer fazer história aqui. Então, se ele é um jogador que gosta de desafios, né? De querer mostrar o seu valor para a torcedora do São Paulo, o cenário atual é agora, mano, para ele voltar para o clube, né? Então, se não acontecer agora, eu acho que não acontece nunca mais, tá? Quero saber de você aí, você aceitaria a volta de Oscar ao São Paulo? Comente aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião, tá? E, pessoal, quero rapidinho aqui agradecer os apoiadores do Valeu Demais, do vídeo de ontem. São eles aí na tela, o Diego Carvalho, o Michel Arturo, o Rafael Nascimento, o Arilson, o Paulista. Ó, tá de volta o Paulista aí. Obrigado, Paulista. Tamo junto. O Arilson falou que mais uma super análise do vídeo de ontem, né? Concordando comigo. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. O Rafael também concorda com a gente 100%. Obrigado aí, mano, também pela mensagem. E o Diego falou que tomara que o Teimosia continue a mudar algumas peças e não voltar à escalação horrível, né? falando aí o Diegão. Exatamente isso, Diegão. Vamos ver no próximo jogo, né? Bom, pessoal, valeu demais. Fica aqui do ladinho do comentário, um cifrão. Você aperta, apoia o nosso trabalho. Temos esse momento aqui com vocês. Gratidão a cada um de vocês, tá? E se você chegou até aqui, você é uma das pessoas que merece levar aí o presente. a camisa do São Paulo da marca de 210 mil inscritos. Para isso, eu separei esse vídeo que vai aparecer aqui, lá do meu canal de games, um jogo que eu fiz com o São Paulo atual lá, jogando uma partidinha no EFU, peguei uma cartinha nova do Lucas lá para brincar e tudo mais. Então, eu fiz essa gameplay. Eu preciso que você assista esse vídeo, deixe um comentário e também se inscreva nesse canal, tá? As pessoas que foram lá, eu vou olhar também as pessoas que foram nos outros vídeos que a gente comentou e tal, fez aquela jogada aqui em alguns momentos, tá? Eu vou ver quem de fato merece levar o presente através dessa outra etapa aqui. Então, é a última etapa. Clica nesse vídeo lá, participa lá, deixe seu comentário o que você achou da gameplay, o que você achou dos jogadores que eu fiz ali, o joguinho e tudo mais, que você também vai me ajudar muito lá no outro canal. Combinado? Muito obrigado. Então, eu vou escolher a pessoa através dos comentários de lá. Então, participa bastante lá naquele vídeo. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? É nóis!